Ela que eu rimou com o laço do teu cabelo e amarrou com os olhos do coração do vaqueiro, colina sua mão e coloco na prisão, correndo agrado, ferrado, marcado com a paixão. Ela que eu rimou com o laço do teu cabelo e amarrou com os olhos do coração do vaqueiro, colina sua mão e coloco na prisão, correndo agrado, marcado com a paixão. O nome dele é Botelho, o vaqueiro segue para o Brasil, ele segue para o Brasil. Para o prato, o rei, café, cartelheiro, brigadinho na competição da boca, o coração dela vencer o marisco dentro da sua horta. E ela que eu rimou com o laço do teu cabelo e amarrou com os olhos do coração do vaqueiro, colina sua mão e coloco na prisão, correndo agrado, marcado com a paixão. Ela que eu rimou com o laço do teu cabelo e amarrou com os olhos do coração do vaqueiro, colina sua mão e coloco na prisão, correndo agrado, marcado com a paixão. E para de loja, o Isley Porto e Itabaiana, meu patrocinador oficial, rua Campo do Brito, onde se poupa as melhores roupas de marca. Esse é o que eu rimi com o que? Corazão, ferocidade, felicidade sim, coração, felicidade sim, coração, felicidade sim, coração, felicidade sim. Corazão, parte no meio, saudade que não tem fim. Alô, Zé Oliveira, mandou uma frase especial a esse jovem que dá exemplo pra muita gente, nosso amigo Zé Oliveira, de Faré. Alô, Bruno Mazega, Casa do Carreiro. É um prazer, eu sou a Bruna Mazega e o amigo Zé. Em tempo eu pego meu violão e canto pra ela e escrevo uma canção Eu tive como um passo na gaiola, pisei na bola perto de meu aviãozão Eu tive como um passo na gaiola, pisei na bola perto de meu aviãozão Ela, ela, com o outro sem casar Ela, ela, ela Não, 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 não. Eu sou o Paulo, adorado a segunda-feira do Bahia do PSG, Você é a referência do Bahia do PSG, Bota, bota. Bota, bota.